Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite rematoide muito além das juntas e hoje o vídeo falando sobre artrite e o lado emocional será que o lado emocional acaba influenciando nas dores da artrite no mal estar na indisposição te convido para assistir o vídeo até o final para você saber detalhadamente se o lado emocional acaba influenciando nas dores da artrite bora lá pro vídeo será que as emoções têm um impacto importante em relação à artrite rematoide será que tem uma ligação forte com bem-estar ações simples como dobrar os joelhos ou pegar um objeto pode ser um verdadeiro martírio para quem sofre com artrite rematoide a enfermidade que atinge mais de 2 milhões de brasileiros é marcada pela liberação de moléculas inflamatórias que agride a membrana sinovial uma camada que reveste as articulações se nada é feito a destruição para o grid até chegar os ossos foi feito em um levantamento onde foram foram pego 200 pacientes de cinco capitais brasileiras que revelaram como as emoções negativas acabaram sendo um problemas em relação ao seu estado os dados apontaram que 54% desses pacientes acreditam que a doença se acaba originalizando na alma e 45% relaciona o surgimento das dores articulares com sentimentos ruins esse é apenas o começo metade responderam e declarou que desenvolveu a doença apenas por causa do estresse ou do sedentarismo e 19% sente culpa por ter artrite rematoide claro essas percepções não quer dizer que as emoções são originais da doença porém deixa claro como ela afeta e é afetada pelo estado emocional de cada um o papel dos sentimentos aqui é secundário acreditar que eles seriam a origem principal da encrenca da doença é errado e não passa nada de minto por outro lado mais de 91 por cento declararam ter o apoio dos familiares após o diagnóstico de acordo com eles isso ajudou e muito a encarar os desafios que a doença traz um quarto deles também recorreu a psicólogos terapeutas e grupos de apoio para poder equilibrar os ânimos se enfrentar a doença com foco total não podemos ignorar o impacto da artrite rematoide na sociedade na família e para o próprio doente outro fator que dificulta o tratamento e prejudiquei muito para valer o bem-estar é a demora em diagnosticar a doença essa mesma pesquisa conduzida aí em todo o brasil mostrou que a pessoa recebeu a visita em média três médicos antes de saber a razão do incômodo nos braços nos ossos e nas juntas essas vias chegam a se arrastar por mais de dois anos em vinte por cento das vezes procurar o reumatologista e fazer o diagnóstico por meio de exame de sangue e uma radiografia de mãos e pés pode facilitar muito o processo e garantir que a doença não afeta demais articulações e principalmente o estado emocional da pessoa para resumir a gente que sofre dessas condições seja da artrite rematoide da lupus fibromialgia da artrose ou qualquer outro tipo de doença crônica e autoimune a gente é diagnosticado a a gente precisa de um apoio seja do marido da mãe do pai de alguém da família a gente tem que se sentir segura ao lado de alguém de alguém que a gente sinta que se importe com a nossa condição de alguém que confie e saiba que a gente está ali e tem alguém para nos amparar o mais importante é lembrar que a gente passa por muitas coisas em relação à artrite ou essas doenças a dor os efeitos colaterais a indisposição a fadiga o preconceito e lógico eu em particularmente acho não tenho certeza o emocional afeta e muito o nosso estado em relação à doença piora piora as dores pior o mal estar piora a alma até o próximo artrite rematoide muito além das juntas tchau tchau e aí gente deixa opinião de vocês em relação ao lado emocional você tem passado por isso como que está ao seu lado emocional o estresse a depressão a ansiedade o nervosismo a irritabilidade tudo isso influencia sim gente aumenta as dores aumenta o mal estar aumenta o medo então eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui vamos compartilhar vamos se abrir emocionalmente aqui no canal e não esqueça do like também para ajudar o canal a crescer mais e mais tá bom quero muita opinião de vocês em relação a esse vídeo é muito importante e participe das nossas redes sociais é tem aqui embaixo o instagram tem facebook enfim fique à vontade para vocês interagirem e compartilhe o vídeo mostre para alguém que está se sentindo triste deprimido mostra esse vídeo convide a participar das redes sociais do artrite tenho certeza que vai extrair a cabeça e vai ajudar muito com todas as informações aqui do canal tá meu cabelo tô dando ajeitado aqui gente eu fico olhando tá mas tô indo tô indo como é que vocês estão tá tudo bem com você gente vocês escutarem um barulho por incrível que pareça a minha vizinha que não tá levando a sério a quarentena ela tá dando festas e mais festas é três vezes na semana falta de conscientização na casa dela tem o avô tem a uma filha de dois anos de idade mas só quer saber de farra então gente não liga se vocês escutarem barulho tá infelizmente é tem muita gente ainda que precisa levar um baque para aprender né enfim gente é eu vou ler aqui mais alguns comentários tá e mandar beijo mandar oi para todo mundo saber que eu estou lendo todos os comentários é eu quero mandar um grande abraço pra ou dina becker um beijo grande abraço ou dina tá tudo bem com você ela tá comentando no vídeo sobre que não tem deformidade mas sofro do mesmo jeito tá e ela comentou assim que ela sofre muito à noite as dores são intensas de manhã até meio dia quase não consegue nem andar e chora às vezes sente até vergonha de tanto reclamar pro esposo ó dina um beijo no seu coração eu teve época porque você tá com crise muito intensa tá procura ver aí se for o caso de trocar a medicação ou se você começou agora a sua medicação ela vai gradativamente desinflamando você tá com essa doença muito ativa eu tava com a minha doença muito ativa uns tempo atrás desse eu também chorava muito também reclamava muito com meu marido e assim é é principalmente é no finalzinho da noite pro próprio amanhecer que a gente sofre muito quando tá com a com a artrite é ativa né e aí é horrível é horrível um grande beijo no seu coração viu dina melhoras aí tá meu amor depois você fala pra gente como você tá vai lá pro grupo do whatsapp pra você trair um pouquinho aqui embaixo tem um link tá vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito dina beijo no seu coração meu amor é vamos ver aqui a ordina tá comentando é também em relação ao vídeo sobre direito ao auxílio doença que ela fala que infelizmente a gente sofre com a doença e quando procura auxílio doença negado é muito complicado é horrível né ordina aqui no canal tem um vídeo onde eu conto toda a minha relação experiência em relação a todo esse procedimento que eu passei várias e várias vezes negado várias e várias vezes várias vezes humilhação em relação a isso um beijo pra você ordina obrigado por você tá aqui interagindo no canal poça aí meu amor você vai melhorar depois você vai contar pra gente que tenho certeza que você vai melhorar um grande abraço pro ricardo macedo tudo bem ricardo como que você tá ele tá comentando no vídeo da costocondrite quais as causas tratamento enfim ele tá comentando que ele sente um desconforto e só alivia quando estrala o externo e quando não e quando não consigo sinto uma leve dor incomoda muito o que deve ser tem que tá dando uma avaliada ricardo pra saber tá tá achando como que tá tem que tá dando uma olhada tá no caso da costocondrite gente sempre o quanto antes é fazer uma avaliação pra começar se for o caso de um tratamento pra não ter nem problemas mais sérios mais pra frente tá ricardo procura é um especialista aí pra que você possa ser avaliado meu amigo pra não ter problemas né mais pra frente um grande abraço obrigado por compartilhar e comentar aqui nos vídeos ricardo seja bem vindo aqui ao canal tá é um grande abraço pra minha amiga maria célia amorinho tudo bem maria célia ela tá comentando aqui no vídeo sobre artrite nos pés parte 3 ela falou que ela continuou tomando metexato e o ácido fólico ela sente muito mal mas fazer o que né se correr o bicho pega se ficar o bicho come fica com desço beijo maria célia é verdade também continuo metexato ácido fólico meu médico não suspendeu ué mesmo sem mesmo sem suspender eu tô em crise braço suspender aí que eu não levanto mesmo da cama beijo maria célia é a sônia oliveira beijo sônia tá comentando aqui no vídeo sobre artrite nos pés parte 3 que tá perguntando aqui bom dia bom dia sônia é você poderia fazer um vídeo falando sobre o coronavírus e as doenças autoimunes obrigada beijo vou anotar vou procurar ver se eu consigo fazer na próxima semana tá sônia beijo obrigada viu muito obrigado pelo carinho sônia vamos ver aqui mais um é pra poder finalizar o vídeo não ficar tão comprido tá é um beijo um abraço pra tânia tuni paulão é isso seja bem vinda aqui ao canal que ela é nova inscrita ela falou ela tá comentando aqui no vídeo sobre artrite reumatoide sintomas ela falou me inscrevi no canal porque acho que tem essa doença tenho dores depois de baixo do calcanhar esquerdo o punho direito tá inchado não tenho força nas mãos atrás do joelho esquerdo e dói também o antebraço e os dois e os dedões do pé já tomei vários tipos de inflamatório faz quatro meses quando tomo remédio melhora quando acaba o remédio do efeito volta pior e essa quarentena não posso procurar ajuda as dores são horríveis ô tânia mas você já passou com o rematologista com especialista meu amor pra poder fazer uma avaliação né tá bom pra fazer uma avaliação mas eu acredito que na na parte da saúde tá tá um pouco devagar mas eu acho que o tratamento pelo menos aqui na minha cidade é continua normal tá Tânia procurar aí um especialista um beijo obrigado aqui pra você se inscrever e fica aí no canal pra você ver mais informações vai lá interagir é também no grupo do whatsapp ela tem bastante informação que eu tenho certeza que você vai conseguir aí até passar essa quarentena e força aí força aí minha amiga tá força aí é horrível a gente é tá passando por isso e nessa crise agora é pior ainda né então é isso gente obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui interagindo com o canal artrite hematóide obrigado por compartilhar por se inscrever procurar continuar dando bastante like comentando bastante assim o canal vai crescer e muita gente assim como a nossa amiga Tânia encontra o canal pra poder se informar melhor tá bom deixa aqui nos comentários sua opinião sobre artrite o lado emocional você tá passando por isso compartilhe com a gente venha fazer parte do artrite um grande beijo no seu coração e amanhã eu volto com mais um vídeo beijo beijo lembrando que os vídeos são de segunda a sexta-feira às oito da noite e ao domingo também às oito da noite até a gente ver aí essa lá na comunidade lá a enquete que eu fiz qual o melhor horário 6 8 10 vota lá beijo até o próximo vídeo tchau tchau